O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E se dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo, e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto seu lugar, sente-se. Senhor, sois meu louvor, em meio a grande Assembleia. Senhor, sois meu louvor, em meio a grande Assembleia. Senhor, sois meu louvor, em meio a grande Assembleia. Senhor, sois meu louvor, em meio a grande Assembleia. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos uma coisa chocante. Saulo chegou a Jerusalém, já era convertido, já estava pregando, já estava arrastando multidões. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar seus discípulos. Deus, era o mais natural, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele fosse discípulo. Que terrível. Todos tinham medo dele. Você imagina o que que é? Pessoas terem medo de você. Então, não se aproximar de você. E é isso que estavam fazendo com Saulo. Pois, não acreditavam que ele fosse discípulo. Por que você ficou tão no cantinho? E os dois ficaram no cantinho? Ah, está me vendo melhor pela televisão. Está certo. Está certo. Agora nos veremos pela televisão também. E me lembro que 25 anos atrás, indo para um encontro em Recife, eu encontrei a mesma situação. Havia um grupinho com ideias de uma comunidade de vida, mas todos tinham medo deles. Porque não acreditavam que fossem discípulos, que realmente aquilo era veraz, que aquilo era de Deus. E especialmente que Gilberto estivesse à frente. Quem era Gilberto para estar à frente? As inspirações funcionam. E graças a Deus, houve um momento, numa missa, que eu cheio de coragem, disse, Gilberto, você é o pai dessa comunidade. Então, assuma, acolha, receba, conduza, Deus colocou nas suas mãos. Não sei se eu falei, eu não falei, não é? Mas, hoje eu diria, Gilberto, você é o fundador desta comunidade. Eu disse? Disse? Ah, em vez de dizer que você era fundador, que o carisma era seu. e você acolheu? E você acolheu? E hoje, o que aconteceu, 25 anos depois, toda a obra de Deus, não é porque eu falei, eu falei porque Deus já tinha todo esse propósito. Eu tive a graça de falar. E você teve a graça de assumir. 53 lugares ou países? 53 lugares e vocês estão? Dioceses. 53, quantos países? 17 países. Vejam que... quantos... 2.624 missionários hoje. Nosso pessoal funciona. Que empurrão o Senhor Deus, hein? Que empurrão o Senhor Deus. Glória a Deus. Ele quando empurra é para valer. É igualzinho o Saulo. Não acreditavam nele. Não julgavam que ele fosse discípulo. Todos tinham medo dele. Veja a obra que Saulo, depois Paulo, realizou. Gilberto, Maria Salomé, é por isso que eu digo, que eu tive a graça de lhe dizer, a obra de Maria rumo aos 50 anos. Amém. Porque nós não sabemos quem de nós... Rumo aos 50. Nós não sabemos quem de nós estará vivo. Eu provavelmente já estarei no céu e vou festejar de lá. Mas, aí está o importante. Eu acho que por isso que eu vou chegar aos 50 anos, porque o Senhor vai estar lá no céu empurrando lá mais ainda. Sim. Faça-o. Realize-o. É por isso que eu disse rumo aos 50 anos, porque Deus quer a perpetuação da obra de Maria. E perpetuar quer dizer perpetuar. E aí, eu digo para todos os que são obra de Maria, os que são próximos à obra de Maria, que amam a obra de Maria, que estão aqui, que estão em casa, assumam essa obra. Assim como o anjo disse a José, não tenhas receio de assumir Maria como esposa, porque o que nela se deu é obra do Espírito Santo. Eu posso dizer sem medo, não tenham receio de abraçar esta obra, de dar a vida por esta obra, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. O que ela é é obra do Espírito Santo. Isto é lindo, isto é grave, isto é importante. Assumam, então, para que a gente chegue lá. Aqui ou no céu. Obra de Maria não é mais 50, não é uma festinha, mas obra de Maria rumo aos 50 anos. agora pode aplaudir para valer porque isso é verdade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, é Ele quem faz a obra e eu vejo que a palavra de Deus de hoje, toda ela está de acordo com o que nós estamos vivendo. A festa desses 25 anos. a segunda leitura que é a leitura do meio começa assim, filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. E um pouco mais à frente, este é o mandamento, este é o seu mandamento, que cremos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Obra de Maria, a coisa mais importante é como obra de Maria dar Jesus ao mundo. Ninguém mandou vocês serem obra de Maria, então vocês têm que gestar Jesus em si mesmo e viver a vida gestantes, homens e mulheres gestantes, constantemente gestantes, porque primeiro é preciso gestar Jesus em nós mesmos e segundo dar Jesus ao mundo como Maria deu Jesus ao mundo. então batalhem, lutem, trabalhem, se entreguem, deem a vida, porque essa é a vontade de Deus para a obra de Maria, eu repito, a obra de Maria é dar Jesus ao mundo, então para dar Jesus ao mundo é preciso gastar-se, desculpe, é preciso ralar, ralem, deixem que a vida a que os acontecimentos, que os fatos ralem vocês, isso é o de menos, o ralar é apenas a consequência, o importante é dar Jesus para o mundo, diga comigo, eu quero dar Jesus ao mundo, eu sou obra de Maria e a obra de Maria é dar Jesus ao mundo, eu vou dar Jesus ao mundo, custe o que custar, essa é a minha vocação, o meu chamado, a minha missão, dar Jesus ao mundo, do jeitinho de Maria, acho que vocês podem carregar essa expressão, do jeito de Maria, obra de Maria, viva do jeito de Maria, vale a pena em Gilberto? Do jeito de Maria, em tudo, do jeito de Maria, sempre, do jeito de Maria, fazendo a obra, do jeito de Maria, mas, também no sofrimento, na dor, do jeito de Maria, com os irmãos, do jeito de Maria, sejam em tudo, do jeito de Maria, diga comigo, eu quero ser do jeito de Maria, viver do jeito de Maria, dar a vida do jeito de Maria, e dar Jesus do jeito de Maria, eu sou do jeito de Maria, faça como eu, levanta o braço direito assim, eu sou do jeito de Maria, espera um pouquinho, espera um pouquinho, eu digo e você repete, eu sou do jeito de Maria, vou viver do jeito de Maria, sempre, em tudo do jeito de Maria, pode aplaudir, porque essa é a vontade de Deus, a seu respeito, especialmente você, que é obra de Maria, ser obra de Maria, é ser obra de Maria, tem um padre que diz isso, não sei quem é esse padre, mas ele diz, ser obra de Maria, é ser obra de Maria, então, se vocês são obra de Maria, sejam obra de Maria, Maria, porque ser obra de Maria, é ser obra de Maria, por outro lado, deixem-se trabalhar por ela, e ela terá o maior gosto, aliás, ela tem tido o maior gosto, em trabalhar você, então, deixe-se trabalhar, não faça a sua vontade, por amor de Deus, faça a vontade, de Deus, do jeito de Maria, deixe-se trabalhar, por ela, o seu gênio, o seu temperamento, ah, eu sou desse jeito, não, não, Gilberto dizia hoje de manhã cedo, as consequências do pecado original, Deus não havia feito Adão e Eva daquele jeito, foi o pecado que estragou tudo, então, não é desculpa você dizer, eu sou desse jeito, pelo contrário, aquela que trouxe o novo Adão, Nossa Senhora, ela trouxe o novo Adão, ela quer também construir o novo Adão e a nova Eva em você, diga comigo, eu quero ser um novo Adão, diga os homens, eu quero ser um novo Adão, as mulheres, eu quero ser nova Eva, todos juntos por obra de Maria, sim, por obra de Maria, cada um diga o seu, eu quero ser um novo Adão, as mulheres, eu quero ser a nova Eva, eu quero ser a nova Eva, amém, amém, esta, a obra que ela quer fazer, deixe-se trabalhar por Maria, e ela sabe como trabalhar cada um de nós, basta docilidade, Senhor, estou pedindo por cada um desses meus irmãos, a graça da docilidade, o pior que o pecado original nos trouxe foi a rebeldia, porque Adão e Eva se rebelaram contra a vontade de Deus, então, Senhor, nós carregamos essa rebeldia dentro de nós, queremos ser aquilo que queremos ser, queremos fazer aquilo que queremos fazer, queremos sempre a nossa vontade, o nosso jeito, o nosso gosto, Senhor, nós pedimos a grande graça de sermos trabalhados por Maria, e que toda rebeldia vá desaparecendo, e nós sejamos dóceis, 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 cada vez mais dóceis, e a docilidade tem como resultado a obediência, assim como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, Senhor, é preciso que cada um desses seus filhos e filhas sejam dóceis, sejam obedientes até a morte, até a morte do homem velho, da mulher velha, como Jesus foi, Senhor, nós queremos deixar-nos trabalhar por Maria, queremos que vá embora de nós toda rebeldia, pelo contrário, diga comigo, eu quero ser dóceo, eu quero ser obediente, cada vez mais obediente, cada vez mais dócil, e diz aqui, filhinhos, não amemos só com palavras de boca, mas com ações e verdade, e agora quem fala não sou eu, é o Senhor, obra de Maria, amem-se uns aos outros, no mais profundo do vosso coração, é isso que eu, Senhor, quero, que vos ameis, que vos ameis com amor de ternura, com toda a alma e com todo o coração, amem-se, amem-se, amem-se sempre, e nunca deixem de se amar, perdoem-se, não deixem dia algum o sol se pôr, sob o vosso ressentimento, há ressentimento, há mágoa, há alguma rixa, perdoem-se, perdoem-se, se não conseguirem perdoar pessoalmente, perdoem-se no coração, e da mesma forma, peçam perdão, se não conseguirem ser pessoalmente, pelo menos no coração, perdoem, peçam perdão, para que vivam constantemente reconciliados, isto é, em constante reconciliação, porque para cada um de vós é importantíssimo para que o amor reine no vosso meio, porque o não perdão faz desmoronar o amor, e a minha palavra é essa, amai-vos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, obra de Maria, amai-vos, amai-vos como eu vos amei, que as nossas comunidades sejam cheias de amor, repletas de amor, caminhem no amor, vivam no amor, expressem amor, que olhando para vós possam dizer, vede como eles se amam, sim, que possam dizer a vosso respeito, vede como eles se amam, e aí está o segredo do vosso apostolado, sim, o segredo do vosso apostolado está no amor, no amarem-se profundamente e lutarem pelo amor, é fácil? Não, mas é por isso que eu vos dei o Espírito Santo, Ele que transforma os vossos corações, Ele que vos faz novos, deixai que o Espírito Santo tire todas as rusgas e que o Espírito Santo vos faça amar uns aos outros, sempre e em toda e qualquer situação, amai-vos, 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 por quê? Porque eu sou a videira e vós sois os ramos. Sim, obra de Maria, eu sou a videira, vós sois os ramos e em mim videira que vós podereis produzir frutos, realizar as obras que eu quero que realizeis, as obras que são necessárias, porque são muitíssimos que necessitam, que precisam e eu vos envio como enviei os meus apóstolos. rir de sim, mas enxertados em mim que sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor, ele tratará de vós, mas a condição é que não desgarreis de mim, pelo contrário, que estejais intimamente unidos a mim que sou a videira, eu que sou o Senhor. Todo ramo que em mim não der fruto, eu cortarei. Não quereria, mas eu não posso deixar um ramo que não dá fruto permanecer em mim. Todo ramo que em mim não dá fruto, eu cortarei. e todo ramo que dá fruto, eu podarei para que dê mais fruto ainda. Obra de Maria, eu não quero cortar ninguém, eu não quero cortar nenhum apostolado, nenhum trabalho, eu não quero cortar nenhuma comunidade, mas para isso eu vos digo hoje, nesse dia importante para vós, todo ramo que em mim não dá fruto, eu o cortarei. Não quero realizar nunca essa sentença sobre vós. Então, todo ramo que dá fruto, eu podarei. eu vou podar quando for necessário, talvez doa, mas eu vou podar para que deis muito mais frutos. obra de maria, eu permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Então, permanecer em mim. Na eucaristia, na oração, na adoração, na palavra minha, permanecei em mim. E eu permanecerei em vós, a minha promessa é infalível, eu permanecerei em vós, mas veja, eu tenho uma condição, permanecei em mim, então, esforçai-vos, lutai para permanecer em mim, e tenha certeza, eu permanecerei em vós, obra de Maria. Como ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer diz em mim. Quereis frutos, muito mais, eu quero frutos de vós. Quero muitos frutos, então, a minha palavra neste dia, para todos, mas para cada um de vós, é esta. Assim também, vós eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, essa é a minha palavra, eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer, então permanecei em mim, eu vos amo, eu vos amo muito, mas permanecei em mim, vamos pedir o Espírito Santo cantando, se você é obra de Maria, fique em pé, estaremos pedindo o Espírito Santo sobre você, quem é a obra de Maria, os outros podem ficar sentados, quem é a obra de Maria, isso é comprometido com a obra de Maria, que fez seu compromisso com a obra de Maria, então fique em pé, eu quero orar por você e nós começamos invocando o Espírito Santo. eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor eu navegarei eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor levantando os braços e pedindo Espírito, Espírito que desce com o fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo com mais coração Espírito, Espírito que desce com o fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo Senhor, eu estou pedindo porção dobrada do Espírito Santo sobre esses teus filhos e filhas que o Senhor chamou, vocacionou e consagrou como obra de Maria sim Senhor é um momento importante em que eles precisam Senhor de porção dobrada do Espírito Santo que eles sejam cheios do Espírito Santo repletos do Espírito Santo primeiro para constituir a comunidade que o Senhor quer que eles sejam e segundo para as obras que o Senhor quer que eles realizem sim Senhor toda obra de evangelização toda obra de catequese toda obra social Senhor sim que eles realizem no poder do Espírito também obras sociais mas realizadas no poder do Espírito essa é a sua vontade Senhor e para isso então derrama derrama porção dobrada no teu Espírito Santo sobre cada um deles são teus filhos são teus escolhidos apóstolos discípulos eles querem e precisam ser discípulos principalmente eles precisam Senhor aprender a ser discípulos isto é serem como tu fazerem como tu realizarem as obras como tu serem transformados para chegarem ao ponto que tu és sim nosso Senhor e nosso Deus dá-lhes porção dobrada do teu Espírito porque são filhos são filhos e o apostolado que eles realizam Senhor precisa do poder do Espírito primeiro numa evangelização forte cheia do fogo que vem de ti Espírito Santo um apostolado Senhor que transforme a vida das pessoas e eles precisam dos dons do Espírito Santo e eu peço Senhor todos os dons do Espírito Santo sobre a obra de Maria e sobre esses filhos e filhas que aqui estão e aqueles que nos acompanham sim nosso Senhor e nosso Deus que todos os dons eles sejam colocados em prática desde o dom da fé que é o dom central que amarra todos os outros dons aos demais dons ao dom de profecia ao dom da sabedoria do discernimento da palavra de ciência do dom das línguas Senhor de todos os dons e que através deles Senhor curas se realizem sim em nosso Senhor e em nosso Deus que através deles pela oração curas se realizem milagres se realizem sinais se realizem no nome de Jesus e que muitas pessoas sejam atingidas com cura cura física cura interior cura dos relacionamentos libertação dos vícios da droga do álcool os casamentos sejam refeitos sim Senhor pelos dons do Espírito Santo que eles não tenham receio de elevar sempre cada vez mais a graça do batismo no Espírito Santo e com o batismo no Espírito Santo o dom menor que é o dom de línguas mas especialmente que eles ministrem o dom maior que é o amor que as pessoas sejam afervoradas pelo dom do amor para que sejam criaturas novas homens novos mulheres novas para um mundo novo realiza Senhor a tua obra nesses teus filhos e filhas amém eu adorarei eu adorarei ao meu Deus fiel que me compreendeu que me compreendeu sem nenhuma explicação sem nenhuma explicação eu adorarei eu adorarei que me compreendeu que me compreendeu que me compreendeu sem nenhuma explicação sem nenhuma explicação levantando os braços com todo ardor Espírito 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 que desce como um fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito 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 que desce como um fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo obra de Maria é obra de Maria então eu quero junto com Gilberto e Maria Salomé irmos à beleza dessa imagem que aliás foi o irmão de Gilberto quem a esculpiu consagrar hoje a obra de Maria a Nossa Senhora claro a obra de Maria a obra de Maria já está consagrada a ela mas é importante que hoje com fundador e com fundadora nós consagrarmos a obra de Maria a Virgem Maria sim Maria mãe de Jesus mãe da obra que tem o teu nome obra de Maria no nome do fundador e da cofundadora em nome de cada um daqueles que são obra de Maria eu consagro a obra de Maria a ti Maria mãe de Jesus nossa mãe especialmente mãe da obra de Maria que realmente ela produza muitos frutos muitos frutos para a igreja muitos frutos para o mundo que ela se expanda que ela realize totalmente a missão que lhe é confiada e que faça tudo isso com o seu amor com a sua ternura com a sua eficácia sim Maria mãe de Jesus assim como a senhora tomou o corpo de Jesus no pé da cruz o senhor hoje a senhora hoje toma nos seus braços a obra de Maria a obra de Maria saliça desse jeitinho no seu colo conserva-a aí sempre que ela nunca saia do seu colo a senhora não vai tirá-la mas correria quem sabe o risco de sair que ela não saia que ninguém saia que nada da obra saia do seu colo pelo contrário que todos sempre sejam obra de Maria amém Espírito Espírito que desce com o fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito 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 que desce com o fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo eu servirei ao Deus da minha vida ao Deus da minha vida ao meu libertador ao meu libertador ao meu libertador ao meu libertador aquele que venceu aquele que venceu eu servirei eu servirei ao Deus da minha vida ao Deus da minha vida ao meu libertador ao meu libertador aquele que venceu a morte aquele que venceu Espírito 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 que desce com o fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito Santo de Deus Espírito 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 que desce como fogo vem como em Pentecostes e enche-me de novo Hoje cedo eu disse a Gilberto e Maria Salomé que eu estava assistindo pela televisão e que houve um momento em que a câmera focalizou Nossa Senhora Nossa Senhora de Fátima depois focalizou Maria Salomé e depois fizeram uma fusão fusão em televisão quer dizer unir as duas imagens superpostas quer dizer a imagem de Nossa Senhora ficou superposta sobre a Maria Salomé e eu disse Maria Salomé é a Maria da obra de Maria eu estou pedindo a Deus hoje e agora que não somente Maria Salomé mas que cada pessoa na obra de Maria seja justamente essa superposição de Maria você está mas que superposta a você está Maria assim a obra de Maria se realizará em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém canção nova play ponto com assine já